I need a tropical bitch 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 I need a jazz in the bitch Nothing gets past me the bitch Don't want me no average the bitch Won't be a savage the bitch Ass fast É isso aí galera, vamos ver agora se a gente bateu a meta do último vídeo Que nós demos um gift card E se bater esse vídeo também Cinco mil likes Mais um gift card rapaziada Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui pra ver Vamos lá, no meu último vídeo revelei o novo baú lendário Sete mil duzentos e setenta e nove likes Vocês são zica rapaziada Então continua dando like Vamos ver se alguém ganhou uma carta lendária Ó, o Kawan ganhou Mega Cavaleiro no baú de prata O Eduardo ganhou Bandida no baú de prata O SamBR falou que conseguiu resgatar o gift card Aí Sam, tamo junto Lendária no baú de ouro Lenhador nível 2 Boa Mega Cavaleiro de prata No baú de prata Tem mago elétrico no baú de prata Cara, é muita gente ganhando carta lendária E tentando resgatar o gift card Quer também um gift card? Já vai deixando então agora o seu like Bateu cinco mil likes Eu volto com o gift card O quanto antes, quem sabe hoje Então se liga só, já deixa o like E bora pro vídeo É isso aí galera Estou aqui na minha conta nível 6 Galera, estou aqui no vale dos feitiços Né rapaziada Vamos lá, vamos jogar aqui E quem sabe aí Tentar conseguir subir mais Mas o seguinte Hoje quando eu abrir a minha conta Vocês vão ver o que apareceu Cara, é o seguinte Antes de começar tudo Já vai deixando o seu like Pra ganhar um gift card Quem sabe uma carta lendária Então estoura Estoura o like nesse vídeo Rapaziada E se inscreve no canal Mas vamos lá Vamos então dar uma olhada O que apareceu pra mim Rapaziada Bom, olha isso daqui Combo do vale dos feitiços Mil de ouro Quinhentas gemas E baú super mágico Cara, não quero nem saber Minha mulher vai matar Mas eu vou abrir esse baú Vou comprar essa oferta Então vamos lá Tô comprando aqui a oferta Vamos ver o que vai aparecer Cara, eu quero carta lendária Vamos lá Aprovar aqui Comprando Mano do céu Se ela ver ela me mata Mas vamos lá Deu certo Deu certo Transação aceita Ouro 3.700 Apareceu transação pendente Não entendi nada Beleza X-B está desbloqueada Rapaziada Vamos lá X-B está desbloqueada Compramos a melhor oferta Fúria Nossa Se a minha mulher ouvir Ela me mata Rapaziada Vamos gritar não Vamos gritar não Desbloqueamos a fúria Bombardeiro 317 Temos mais 4 cartas Príncipe Mais 3 cartinhas Mano Está vindo muita épica Moleque Está vindo muita épica Nossa Mais uma épica Relâmpago Vai vir lendária Mano Vai vir lendária Mano Eu quero nem ver Eu vou clicar agora E já vou gritar Nossa senhora Meu Deus do céu Meu Deus do céu Vai vir lendária Molecote Veio lendária Moleque Já vai deixando o like Aí mano Veio lendária Eu tenho sorte pra caramba Dá like aí Nesse vídeo Que você vai ganhar lendária Também rapaziada Dá like aí mano Mete o seu like Se você ganhar lendária Também mano Cabana de goblins E agora é a hora Vamos que vamos Vamos que vamos Vamos dragão infernal Nossa mentira 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 Ah não Mentira Mentira mano Mentira mano Desbloqueamos O dragão infernal Moleque Desbloqueamos O dragão infernal Moleque Mano Do céu Rapaziada É o seguinte Mano Ganhamos a lendária Que eu mais Que eu mais queria Rapaziada Porque é o seguinte Mano Eu tô tentando Fazer um combo Cara Pra finalizar Em três coroas Sempre mano E eu tô tentando Testar Eu vou mostrar pra vocês O deck que eu tô E eu vou incluir Aí o dragão infernal Nesse deck Cara Nossa eu não acredito Mano Bom beleza Vamos lá Vamos pegar aqui Desbloqueamos a fúria Desbloqueamos o dragão infernal Moleque E também a x-besta Vamos colocar então O dragão infernal A minha ideia inicial Era colocar aqui Nos lugares do servo Mas acho que eu vou colocar Na horda de servos Porque ela é mais pesada Então vai ficar Um pouco mais leve Ainda o meu deck E cara Vai dar muito bom Porque cara Se grudar o dragão infernal E nesse nível A galera meio que Não se preocupa muito Em levar algumas cartas Pra counterar rápido Então Acaba dando ruim Porque a molecada Ainda tá aprendendo o jogo Vou colocar aqui atrás O meu gigante Vocês tão vendo aí na tela E vamos tentar fazer um combo Pra grudar na torre Com o dragão infernal A minha ideia desse combo É colocar sempre a bruxa Atrás do meu gigante E no momento Opa Liga não Liga não Liga não Liga não E no momento que vacila Epa Liga não Tô falando aqui Jesus E no momento que o cara vacilar Eu colocar a minha horda De servos Ou meus servos Rapaziada Como eu coloquei aqui Servinhos O cara tinha baby dragão Ainda cara Deu ruim pra ele Irmão Ele colocou bruxa Bruxa era um bom counter Mas mano Esse Essa torre já foi Rapaziada Essa torre já era Agora é outra história Tá 1x0 pra gente Tá tudo de boa Por enquanto Agora sim Veio o dragão infernal Na minha mão Vamos ter que se defender Ai caraca Bola de fogo Em cima de tudo Mano Certeza Nossa Vem mais bruxa Vem mais bruxa Vem mais Não Não veio Tá beleza Vamos colocar aqui Dragão infernal Na valquíria Vamos defender ali em cima Com os bárbaros Vai dar bom Vai defender tudo Vai tomar um pouquinho de dano Mas estamos bem na fita demais Vamos ter que colocar o gigante Aqui na frente Seria ideal Vai gigante Vai gigante Vai Nossa que delay da poxa Vai vamos Vamos grudar Agora eu quero ver ele segurar esse combo Mano Agora eu quero ver ele Nossa vai grudar Nossa foguetão Nossa ele errou o foguete Ele errou o foguete Moleque Carinha Moleque Nossa senhora Mano Nossa senhora Mano Nossa senhora Carinha pra ele E mano Vocês perceberam Por que que eu escolhi Essa carta Por que que eu queria Essa carta demais O dragão infernal Grudaria na torre Facilmente O por que que eu falei isso Eu peguei alguns caras Com essa opção Esse deck E realmente Dá trabalho nesse nível Bom Vamos abrindo aqui Ouro mais gemas E também mais 4 cartas Bola de fogo Mosqueteira Vamos desbloquear alguma Espírito de fogo Não vai desbloquear né Príncipe Tá bom Beleza cara Beleza O príncipe eu usei bastante Também um pouco mais No nível um pouco mais Anterior Mas cara Agora o meu deck Vai ajudar demais Eu vou subir muito cara A minha meta é ir subindo Quem sabe chegar mais Na lendária o mais rápido possível Mano Vamos lá cara É o seguinte Se vocês querem ver mais vídeos Com essa conta Falta muita carta Me desbloquear ainda Se vocês querem ver mais vídeos Com essa conta Já vai estourando o like Aqui rapaziada Já vai deixando o seu like Além de ganhar a lendária Tentar dar uma sortinha Aí pra vocês Ganhar uma lendária Você pode claro Ganhar um gift card Também Então Estoura aí Like Clica no like 5 mil likes É a meta Se inscreve no canal Agora mesmo Pra não perder Essa chance De ganhar um gift card E Abrir um baú de prata E ganhar uma carta lendária Seria top Então é isso rapaziada Espero que tenham curtido De mais esse vídeo Tamo junto galera É nóis Um abraço Fui